Olá gente, olha só, eu venho agora só com uma dica só, tá? Porque eu estou tendo bastante perguntas com relação a salmoura. Na verdade eu sei bem pouco, né? O que eu sei é o que eu pesquisei no Google, tem amigos químicos que me disseram que há uma diferença entre o sal grosso e o outro sal que a gente chama sal fino, sal iodado, né? E eu tenho muito medo de trabalhar, eu fiz essas perguntas porque justamente eu tinha, eu tenho esse medo porque já aconteceu comigo de eu colocar e talhar, então agora eles me ensinaram, você coloca no potinho separado e faça o teste. Mas uma das formas que você pode fazer, né? Você que está mandando essa pergunta para mim, questionando o que é salmoura, me perguntaram o que é laurio, para que serve laurio, então eu escrevi, respondi para a pessoa, então dentro da medida do possível eu vou respondendo, tá? Então o que ele me ensinou? Ele me ensinou que eu posso pegar 500ml de água, a minha água você já conhece, gente, é de poço, tá? Como eu estou fazendo um exemplo aqui, ela é amarela. Então ele me mandou colocar em 500ml de água, duas colheres de sopa de sal do fino, ó, só que o segredo ele falou que você tem que mexer até dissolver totalmente, dissolver totalmente. Deixar ficar bem branquinho, não ter pressa, não ter pressa mesmo. E engrossa, gente, engrossa. O que que eu fui no teste que ele fez comigo? Eu peguei um sabão que eu havia feito e até eu fui no detergente. E ele foi e colocou água no detergente e acrescentou esta salmoura, mas só aqui o que que ele fez? Ele pegou uma tampinha só, que ele colocou numa garrafinha de 500ml, pra garrafinha de água, eu estava até aqui com uma. Então é só a gente deixar ali, é lógico, a gente, tudo tem prazo de validade, você veja a validade do seu sal, tá? Pra você poder ver a validade. E se você for fazer com sal grosso, aquele outro tipo de sal, se você não tiver, você for usar, tá? Aí você aqui, se você colocou em 500, você colocou duas, aqui você vai colocar só uma. E vice-versa, se você for fazer um litro de salmoura, vai ser a mesma coisa. Você vai colocar quatro pra um litro e duas pra um litro do sal grosso. Ele disse que o sal grosso faz mais, é, um efeito mais rápido, entendeu? Você coloca menos quantidade. Então, gente, eu tô passando pra vocês, de acordo com a pergunta que me foi feita, tá? Então, você prepara essa salmoura, você não deve colocar ela de uma vez só. Eu vou ver se eu pego um detergente meu, que eu já tenha feito, pra gente poder engrossar. Eu vou colocar no potezinho, tá? Pra gente poder fazer o teste, ok? Pra ver realmente, se o que eu tô falando é mentira, é verdade. Então, eu vou colocar, em um dos detergentes que eu já fiz, vou colocar água, pra ver se ele vai, é, engrossar. Tá bom? Não vou demorar, não. Então, ó, tá vendo? Já tá praticamente desaparecido. Então, eu vou aqui. E já... Bom, gente, então, aqui, tá, sabão que eu fiz, olha. Ele tá cintilante, bem grosso, tá? Eu vou colocar a água, vou colocar ele aqui dentro. Ó, tá vazio. Tá bom assim. Vou colocar ele. Ó, como é que ele tá bem grosso. Vou separar esse aqui, pra que vocês possam ver melhor. Ó. Quero que ele vire a água. Ó. Não tá tão grosso, mas sabão é, entendeu? Mas eu quero que ele engrosse. Então, eu vou usar um pouquinho... Eu tenho até mais água aqui, vou botar até mais água, ó. ralíssimo, tá? Eu vou usar a salmoura que eu fiz com... Primeiro, eu vou usar com sal fino. Ele mandou colocar devagar, mandou colocar uma tampinha, né? Mas eu não tô com tampinha. Então, eu vou colocar aqui... Duas. Pra gente ir vendo... Se realmente funciona. Pode ser que você venha colocar isso tudo aqui. Mas, nessa semana, eu fiz planos de colocar duas... Duas, não. 70 gramas de sal. E eu só coloquei 20 gramas. Por quê? Porque eu já tô começando a aprender. E aí, você vai fazendo essa mistura. Até chegar ao ponto de você conseguir fazer voltar com o que ele leva tempo. Às vezes, tem que ficar mexendo. Não sei se vocês estão me compreendendo, gente. Tá? Agora, eu poderia chegar aqui, ó. Virei. Olha lá como é que ficou. Vocês viram? Viu como é que a coisa ficou branca, brancaçada? Ó. Engrossou. Mas, aqui, ela pode passar o ponto. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ó. Então, a salmoura, ela serve pra isso. As pessoas me perguntaram pra que que serve a salmoura, ó. Engrossou. Ele falou pra ir colocando devagar. Eu virei aqui, vocês viram, deu uma espuma, mas poderia subir e não engrossar. Tá vendo? Tá vendo? Tá diferente, ó. Já está diferente. Posso vir colocar tudo isso. E eu botei água no sabão e ainda consegui dar uma outra espessura. E creio eu que vocês estejam vendo, né? Podemos ainda engrossar ainda mais. Ó. Olha lá. Não tá aquela coisa aguada. Vocês querem mais ainda? Quer que fique super? Coloquem mais. Aqui são vocês que decidem. Ó. E cada vez mais vai ficando desbranquiçado. Não sei se vocês estão entendendo, gente. Mas aí o risco depois é do sal continuar fazendo efeito, aí ficar babendo, aí colocar mais água, aí vai virar um círculo vicioso. Então aqui, creio eu, tá? Aqui já ficou numa boa espessura. E assim é a mesma coisa com esse sal, que a gente fala que é o sal de churrasco, sal grosso, né? Então, por aqui vocês puderam ver. Tá? Daqui vai engrossando mais. E a gente vai colocando devagar. Então, essa porção aqui que você fez, você coloca dentro de uma garrafa. Não esqueçam de ver o prazo de validade do sal. Deem preferência em fazer com água filtrada, tá? Pra que não haja nenhum tipo de problema. Tá certo assim? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso continuar aqui, ó. Colocando. Colocando. Mas o ideal é, se você puder botar de gotinha em gotinha, esse é o ideal. Posso colocar isso tudo aqui. E não fazer efeito. E eu posso colocar uma gotinha e mexer bem, como ele falou. Misturar bem. Misturar bem. Ó, como eu já tô sentindo aqui a diferença. Eu já tô sentindo a diferença. Não tá aquela coisa guarda que a gente colocou aqui. Não está. Não está. Quando vocês forem fazer esse teste aqui, vocês coloquem somente 300 ml de água. Eu coloquei um pouquinho a mais, tá? Eu peguei o sabão. Vocês viram que eu fiz. Até é bom que eu mostro a vocês como é que ele tá. Esse aqui é o sabão que eu fiz com o meu sabão em pó caseiro. Tá maravilhoso, ó. Maravilhoso ele tá. Não mudou. Já tem mais de uma semana. Tá lindo. E eu boto pra vender. Boto pra vender. Tá? Então aqui, gente, vocês já sabem como fazer. Pra engraçar. Eu tenho esse exemplo, né? Poderia dar o outro. Posso dar o outro. Posso dar o outro. Rapidamente aqui pra vocês. Agora com a outra aqui. Com o outro sal grosso. Vamos ver se o que ele está falando é verdadeiro. Vamos aqui. Eu coloquei a água aqui. Esse aqui é o detergente caseiro. Ó. Vamos ver se ele engrossa um pouquinho mais. Eu coloquei a água. Como vocês estão vendo. Eu coloquei a água. Ó. Tá? Pra ele ficar ralinho. Vamos ver aqui. Olha, gente. Realmente, o sal grosso é melhor. Olha isso aqui. No instante. Nem tem questionamento. E engrossou rapidamente. Então, eu aconselho a vocês agora, daqui pra frente. Tá? Então, nós tiramos a dúvida. Ah, mas uma é isso, uma é aquilo. Então, a gente já tirou a dúvida aqui. Não tem mais dúvida. Acabou a dúvida. Não tem porquê, tá? Ó. Como ele ficou mais grossinho. Então, gente. Deem preferência fazer salmoura. Quem tiver com sal grosso. Com outro sal, demora um pouco mais. Demora um pouco mais. Então, aqui ele mandou colocar quatro colheres de sopa. Pra um litro. Tá? E duas colheres de sopa pra um litro com esse aqui. E uma colher. Eu coloquei uma colher de sopa só pra meio litro. E olha como é que ele fez efeito maravilhoso. Então, se o sabão tá fino, não tá legal, pode colocar. Tá? Vocês façam essa salmoura aqui. Um detergente no sabão. Com sal grosso. Tá certo assim? Um beijo bem grande pra vocês, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis, tá? Mostrar a vocês. A gente até poderia agora, aqui, por exemplo. Deixa eu ver se dá certo. Né? Que eu tô sempre inventando, né? Vamos ver se resolve aqui desse lado aqui também. Uma. Duas. Vamos ver se vai engrossar. Ou se o problema é porque eu botei muita água, não sei. Vamos ver se vai engrossar. Gente, me tá engrossando. Vamos ver se vai engrossar. Mas ainda. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, gente. Tá? Não tenha confundido a cabeça de ninguém. Não é minha intenção. Aqui, ó. Olha como é que engrossou. Daqui pra frente eu vou usar esse tipo de salmoa com sal grosso, gente. Tá? 500 ml. Com uma colher de sopa bem cheia. Colocou um litro, duas colheres bem cheias de sal grosso. Mexam bem até que fique transparente. E vão colocando assim, bem pouquinho. Porque funciona mesmo. Tá bom? Beijos. Boa noite pra vocês. Olá, gente. Boa tarde. Eu vou fazer essa receita. Ontem, logo que eu coloquei o meu vídeo de detergente, duas ou mais pessoas me fizeram perguntas se podia fazer com sabão em barro. Eu faço pra mim em casa. Eu faço pra mim em casa. Primeira vez que eu vou fazer um canal. Tá? Então, essas duas pessoas foram a Ediana Ribeiro e a Stephanie Dias. Então, eu vou fazer essa receita em resposta. Quer dizer, eu vou tentar fazer, né, pra vocês essa receita. E eu vou cortar o sabão. Então, deixa eu aproximar aqui. Como eu fiz das outras vezes. Esse sabão aqui, ele é glicerinado, como vocês estão vendo. Não é uma marca muito conhecida. É de limão. Então, por isso, eu vou colocar limão. Porque também ajuda cascas de limão, né? Porque eu fiz o suco. Porque é desengordurante. Tá? Então, eu vou botar. Não vou poder cortar aqui dentro, gente. Vou cortar aqui. Não boto meu vasilhame. Mas eu vou cortar aqui em cima. Uma barra, tá? Eu vou fazer uma receita dobrada. Aqui eu faço. Porque aí... Minha mãe acabou de vir agora aqui e me pedir. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Mas antes, eu vou colocar... Um litro de água para ferver com essas cascas de limões. Tá bom? Tem três limões aqui. Se quiser botar dois, ou se eu só tiver metade. É só para que dê aquele aroma e melhore mais ainda seu sabão. Se quiser ralar para ir mais rápido, rale, né? Mas vocês têm visto como é que eu tenho feito. Aqui no Rio tem feito muito calor. A gente... Já que a economia é caseira, economiza também o gás, economiza. E também não cozinha novamente. Porque tem algumas... Eu já vi algumas receitas minhas. Eu estou com suspeita em que podem estar dando errado. Justamente por isso. Porque a gente quer dissolver o produto. E não cozinhar o produto. Só dissolver. Aí acaba ele... Perdendo alguma propriedade. Ou acontecendo alguma coisa. E eu estou estudando para ver o que é. Então eu vou colocar, tá? Para derreter. E já volto. Mas... Antes eu vou botar para ferver. A água está aqui, ó gente. Tá? Minha aguinha amarelinha que vocês já conhecem. Tá? Eu vou colocar o limão na canela. E vou colocar a água. Um litro de água. Certo? E vou botar para ferver. Depois eu volto com vocês. Já, já. Então gente, de volta. Tá? Esse sabão é um pouquinho difícil. Eu coloquei no fogo e acabei me distraindo. Para ver se ele derretia logo. E acabou derramando um pouco. Mas eu coloquei mais de 500 ml de água ali. Tá? Vou tirar as cascas. Eu deixei juntar as cascas. Mas vocês não façam isso não. Porque aí fica aqui preso sabão aqui. Tá? Ó, tá vendo? Eu estou tendo que espremer para poder tirar. Então, isso é uma coisa que vocês não devem fazer. Fervam a água e coloquem o sabão. Eu quis deixar junto. E não deu muito... Eu não achei que ficou legal. Não é que não deu certo. Ainda tem os pedacinhos aqui, ó. Como vocês podem ver. Tá? Aqui a gente pode... Ir dissolvendo. Eu vou botar mais... 500 ml de água. Ó, mais um pedacinho. E ó, dissolvendo. Aí é só você ir amassando assim. Parece que eu deixei tudo no fogo que... Eu só fui só almoçar, gente. Só fui só almoçar. Só almocei e deixei assim. Falei, eu já aproveitar que a água está fervendo. Vou deixar aqui dentro. E já tiro quando eu voltar. Quando eu voltei, já estava... Eu vou pegar o restante de 500 ml de água. Eu vou talvez... Não vou colocar nem tudo. Eu vou colocar aqui. E vou dar uma lavadinha nesses limões aqui pra tirar esse sabão. Tá? Deixa eu só pegar. De volta, gente. Como eu falei, eu vou colocar a água aqui no limão. Tá? E vou peneirar. Olha como é que tinha bastante sabão. No limão. Toda a água que eu for colocar, eu vou passar por aqui. Colocar aqui. Deixar separado. Vai estar atrapalhando a peneira. Está atrapalhando um pouquinho. Vou só ajeitar. Gente, vocês desculpem que eu estou um pouquinho lenta hoje. Porque a minha glicose está muito alta. Então, eu fico um pouquinho lenta, tá? Então, aqui é só pra poder terminar de dissolver. Ó, estou informando vocês. Eu estou fazendo essa receita aqui. Eu nunca fiz com esse sabão, tá? Eu faço pra mim com um outro, de outra forma. E eu estou fazendo com vocês agora. Inspiração vinda do alto mesmo, do céu. Então, que Deus nos abençoe. Então, aqui eu vou colocar 80 gramas de açúcar. Aproveitar que já está inicialmente. Mas eu posso colocar mais. Eu vou colocar agora um litro. Como já dissolveu aqui o sabão. Um litro de água fria. Mas antes mesmo da água fria. Eu vou colocar uma colherzinha. Nesse aqui. De bicarbonato. Tá quente. Como que tá quente. Vai dissolver. Se houver necessidade, nós vamos colocar mais. Na hora de colocar nos vasilhames. É só a gente peneirar. Se houver necessidade, como eu falei, tá? Vou pegar mais aqui no litro de água. Agora fria. Vou passar de novo pela peneira aqui. Para a gente aproveitar. Enxerga demais, gente. Perdão. Esqueci que essa leiteira aqui não é. Vou repassar. Para reaproveitar tudo. E deixa isso aqui. Agora, nós vamos deixar descansar. Tá quente. Nós vamos deixar esfriar. Ver a necessidade. De colocar mais água ou não. Porque aqui nós já colocamos um litro para derreter. Mais 500. E agora, mais um. Como eu estou fazendo ao vivo, entre aspas, né? É um teste. Então. Se houver necessidade de acrescentar algo. Não hesitarei. Mas estarei falando tudo. Tá bom, gente? Então eu vou deixar aqui. Eu devo trocar. Essa panela não vai caber se houver necessidade de colocar mais. Então eu devo trocar por uma bacia maior. Um pouco maior. Mas aí vocês verão. Até daqui a pouquinho. Já esfriou. Como vocês podem ver, ó. Um grosso bastante. Eu peguei até essa, porque eu não tenho fuê, para poder dar uma boa batida. Tá? Para a gente poder soltar. Eu vou tirar aqui essa colher. Eu vou tirar aqui essa colher. Tem 500 ml aqui. Já vou ferver vida. Vou colocando aos poucos. Ainda aqui nessa panela. E depois nós vamos peneirar, tá? Se vocês virem algum pedaço ainda, nós vamos peneirar. Eu vou terminar de bater aqui pra não demorar muito, tá? Eu não quero bater com a batedeira, porque eu não quero que faça aquela espuma toda. Tá? E como eu disse a vocês, eu tô um pouquinho malzinha, que a glicose tá alto, mas dá pra fazer. Eu vou transferir pra bacia, tá? Ainda tem aqui, ó, um pouquinho. Estou colocando. Tá aqui encerrando esses 500ml de água a mais. E eu vou transferir pra bacia. Pronto, gente. Eu passei pra bacia. Tá? Agora só a gente acrescentar a água. A gente já dissolveu. Após o descanso. A gente vai ficar vendo toda hora como está a espessura dele. Porque a tendência, como eu coloquei o bicarbonato, coloquei só uma colher, é que ele ainda possa engrossar depois. Então, aqui, o ponto aqui é como a comida. Se você achar que pra você assim tá bom, na hora de você usar, se sacudir, ok. Mas, não é ideal. A gente quer deixar bem próximo de um detergente. Porque aqui seria um detergente concentrado. Então, você deixaria ele lá e depois só iria misturando. Assim como uma massa em anjo concentrada a gente faz. Tá? Então, aqui, eu tenho duas opções de colocar mais dois ingredientes. Mas vamos com calma que eu vou falar. Eu vou colocar agora mais um litro de água fria. E vou mexer. Não queria fazer espumas. Parece que não tem jeito. Talvez porque eu esteja mexendo a pola não vai ser tomada uma colher. né? Tá uma melhoradinha. Vamos ver como é que tá a textura dele aqui. Bem grosso. Vamos colocar mais um litro de água fria. depois de colocar na garrafa eu ainda vou eu vou colocar um pouco na garrafa, né? E vou ver se ele vai engrossar ainda mais. você pode falar nossa, Andréia tá aparecendo até um sabão de lavar roupa. Se você quiser lavar roupa com ele você vai poder lavar roupa. Não tem nada que te impede. ó a espuma vai descer e com certeza vai engrossar ainda mais. Andréia, você vai colocar um litro de água a mais? eu tô pensando que sim, gente. Porque ele vai engrossar ainda mais. agora aqui eu tenho duas opções ele ainda não está terminado, tá gente? Não está terminado. eu posso usar o lauril ou eu posso usar um detergente. Como ele é verde eu coloquei limão então isso torna ele também um desengordurante automaticamente eu vou colocar detergente, tá? se você não quiser se você quiser você coloca meio por enquanto eu vou colocar 250 de detergente de limão também como eu sou inteligente né gente meu meu Deus vou tirar logo a tampa aqui não vou colocar corante e gente eu vou colocar ele todo tá aqui eu vou colocar aqui eu vou Vai ficar um desencordurante, um detergente maravilhoso e com poucos ingredientes. A única coisa que pode custar um pouquinho mais aqui é o detergente dependendo do local onde você compre, porque esse aqui não é o do mais caro. Esse aqui você consegue comprar 0,80 centavos, eu vou colocar corante, não quero que eles se separem. Vamos ver como é que ele está. Até agora, gente, ele não está babendo. Mas nós não sabemos. Nós vamos esperar descer essa espuma mais um pouquinho. Porque certamente ele vai precisar de mais um litro d'água. Certo? Nós vamos deixar ele parado aqui, para ver se ele vai ficar babendo, cosmento, como vocês falam, tá? Já vou deixar preparada a garrafinha para a gente poder engarrafar, vou lavar com a garrafinha aqui, ok? Mas o nosso detergente já está pronto. Nós podemos chamar o detergente desencordurante, sabão líquido detergente, porque foi isso que ele ficou. Maravilhoso. Maravilhoso. Se eu quisesse transformar ele no branqueador, seria bem fácil aqui. Vocês até sabem. Eu tenho vênis líquido, eu poderia colocar um vênis líquido aqui dentro, tá? Mas vamos deixar isso mais para frente. Ele está bem cintilante, ó. Porque vocês não estão conseguindo ver. Tá? Eu vou botar numa garrafinha. E sempre que a gente for usar, presta atenção, gente. Sempre que for usar, tem que sacudir, dar aquela sacudidela, tá? Porque até mesmo de mercado, quando a gente pega, a gente agite bem antes de usar. Isso tanto é medicação, você vai na farmácia, você lê isso. É quando você compra água oxigenada, é quando você compra o sabão líquido, lá tá, pra você agitar, antes de usar. Veja, agite bem antes de usar. Xarope, então, nem se fala, né? É o que a gente mais vê. Então, aqui a gente só vai ver se ele vai ficar babento, tá bom? Porque ele já está num ponto. Muito bom, ó. É porque aqui ele está com... E nós temos um jeitinho de tirar a babinha dele, né? Eu vou colocar água que eu falei agora. Que eu vou esperar, tá? Pra não demorar muito esse vídeo. Bom, gente. Prontão. Deixamos descansar. Ele está aqui no vidrinho. Como eu disse pra vocês que eu ia deixar ele, eu ia colocar no vidrinho. Pra gente poder ver a textura. Porque não adianta a gente colocar aqui. E ele fica com essa espuma, né? Essa espumazinha. Ó. Aí, aqui na hora de engarrafar. Só a gente retirar a espuma. Então, a gente vai fazer um teste agora. Já deixei aqui, já. Teste da espuma. Vamos ver. Aí, eu nem mexi pra que vocês pudessem ver, ó. Tá intacto, tá? Ó. Agora que eu vou dar uma mexidinha. Tá? Como você me falou, leio. Se você quiser ele mais grosso ou menos, pra mim, tá no ponto ideal. Vou pegar aqui a bucha. Tá seca. Vou colocar... Você tem que abrir, né, André? Olha como é que ele fica. Que maravilha. Então, o nosso detergente. Vamos lavar a nossa colher aqui. Vamos lavar a nossa colher aqui. Vou pegar o punil. E posso pegar também uma tampinha. Pra fazer o teste pra vocês. Porque eu disse que ele é desengordurante. Vou fazer até melhor. Eu vou pegar esse aqui. E vou passar um pouquinho de óleo nele. Tá? Vou passar óleo aqui por fora. Pra vocês poderem ver. Que ele é desengordurante. De volta, gente. Minha câmera tá um pouquinho torta, né? Então. Eu peguei aqui. A minha garfinha já tá de óleo. Tá bem vazinha. Então, tem melhor que aí eu... Ó. Passei o óleo. Certo? Aqui ainda tá o detergente. Eu vou só molhar um pouquinho mais. E acrescentar um pouquinho. Ou em cima, como eu já falei pra vocês. Que gosta. E vamos ver se tira. Já tá sendo o plástico. Tô passando a parte áspera. Eu não gosto de passar. Então, vamos ver. Se ele realmente é desengordurante. Vou passar com a mão. Pra que vocês confiram. Que essa água aqui já tá meio até... Acho que eu vou trocar até essa água aqui. Mas... Não vejo nenhum problema não nela. Eu vou lavar a esponja. O óleo continua aqui. Ó. Lipei. Vou jogar essa água fora. E já volto. Voltamos. Outra vez. Vou botar o óleo. E vou colocar... Caiu o óleo aqui dentro. Não queria que caísse. Caiu o óleo ali dentro. Como é que eu vou tirar? Ó. Eu acho que já deu pra vocês... Verem, né? Pronto. Aqui, ó. Não está engordurado. Ficou nessa textura. E rendeu pra gente... Vamos ver ali quanto que rendeu no total. Eu vou colocar no final. Pra não demorar o vídeo. Eu vou colocar no final. Mas se eu não tiver equivocado... Eu acho que foram seis litros. Com uma barra só, gente. Com uma barra só, tá? Aqui, ó. Pra vocês poderem ver. Sabão caseiro. Olha como é que ele tá. Agora, eu vou tirar essa bacia aqui de novo. Vou estar colocando aqui. Tirando o óleo. E pegando pra que vocês possam ver a consistência dele. Na hora de engarrafar, vocês podem tirar a espuma. Olha isso, gente. Cintilante. 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 Não ficou babento. Perfeito. O nosso detergente. Com sabão de mercado. E ele é desengordurante. Porque ele é de limão. E foi feito também com limão. Ainda ficou uma pedrinha ainda aqui de sabão. Aí, já sabe. Na hora de botar na garrafa. De engarrafar. De engarrafar. É só. Peneirar. Como eu falei. Então, a gente já deixou. Já ficou o dia inteiro nesse detergente. Mas, não tem mais como ele mudar. Tá aqui, já no prástico. Vou colocar nos prastos. Tá? Deus abençoe a vocês. As pessoas que me pediram. Tá? O nomezinho delas tá aqui. Me pediram, na verdade, que me fizeram. André, será que você pode fazer? Que foi a Ediana e a Stephanie. Tá? Pra que eu pudesse tá fazendo um sabão. É... Com... Em barra de mercado. Então, gente. A gente colocou um litro de água pra derreter. Certo? Mais meio litro de água quente. Dois litros de água fria. Ok? Então, aí só é quatro litros e meio. Mais quinhentos ml. De... De água quente. Cinco. Duas de fria. Sete. Sete litros e meio com detergente. Tá, gente? Então, nós temos aí sete litros e meio de detergente. Igual o de ontem que eu fiz também. Deus abençoe a todos. Um beijo bem grande. Um beijo bem grande.